As operações mais sinistres da CIA já descobertas Projeto E.C. Worm Um dos problemas dos primeiros mísseis nucleares era seu alcance limitado, que era um obstáculo especialmente incômodo quando o alvo potencial estava a meio mundo de distância. Uma das maneiras de contornar a situação feita pelo governo dos Estados Unidos com a ajuda da CIA era implantar mais mísseis secretos do ciclo ártico sobre o manto de gelo da Groenlândia. Projeto E.C. Worm Durante sete anos, a Dinamarca não fazia ideia do complexo que estava sendo construído sobre seu território. O projeto acabou sendo cancelado em 1966, depois que mudanças do manto de gelo tornaram o plano inviável. Projeto A.Horizon Em 1959, dez anos antes da nada colocar com sucesso, sou um homem na Lua, o governo dos Estados Unidos elaborou alguns planos extremamente otimistas para uma série de bases militares lunares permanentes sobre o nome de Projeto Horizon. Projeto Horizon Os portos avançados que estavam previstos para entrar em operação até 1966 teriam exigido 147 ônibus para transportar todos os materiais necessários e seriam tripulados por 16 soldados americanos. O presidente Joe Wiggett, de Eisenhower, encerrou rapidamente o projeto assim que o ônibus da responsabilidade pela exploração espacial foi transferido de agências internas para a NASA. A vigilância sem mandado do FBI Uma agência um pouco menos secreta do governo dos Estados Unidos, o FBI, passou por um escrutínio generalizado em 2015, depois que o relatório investigativo publicado pela Societe Express revelou que eles estavam vigiando o público em geral de cima. A vigilância sem mandado do FBI O relatório explicava que o FBI estava usando aeronaves de pequenos portes registradas em empresas privadas falsas em todo o país para ouvir conversas de celular e gravar vídeos do auto em um período de 30 dias. Esses aviões de vigilância foram vistos em 30 cidades diferentes dos Estados Unidos. Os testes nucleares em Araratoll de Bikini Os desertos do Arizona e no norte do Médicos são geralmente o que vem à mente quando se imagina o local de tênis nucleares dos Estados Unidos. No entanto, um dos locais mais fortemente bombardeados já foi um paraíso nas ilhas do Pacífico. Os testes nucleares em Araratoll de Bikini Logo após o fim da Segunda Guerra Mundial e do bombardeio de Hiroshima e Nagasaki, os testes nucleares continuaram em pleno vigor na ilha Machal, especialmente em Araratoll de Bikini, onde 23 bombas nucleares foram detonadas entre 1946 e 1958. Essas ilhas não estavam desabitadas. O governo removeu à força os cerca de 200 moradores que chamavam a Ilha de Lar. O acidente com o B-52 em 1968. Em 1968, um avião bombardeio B-52, que transportava quatro bombas nucleares, estava fazendo rondas rotineiras ao redor da base do porto de Hule, Nagor Herange. Quando, inesperadamente, caiu no deserto, nevado ao redor. As autoridades imediatamente saíram para prestar conta das cargas nucleares do avião e anunciaram que tiveram sucesso na busca pouco depois. Foi só em 2008 que a BBC informou sobre os documentos confidenciais e revelaram que uma das bombas nunca foi localizada. mesmo assim, agora, quem vai fazer. A CIDADE NO BRASIL Obrigado.